Hello meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no nosso vídeo de usados da semana, atrasado sim, era para ter saído segunda-feira mas não foi possível, mas hoje sem mais delonga, bora lá para o vídeo! Bom gente, vou iniciar aqui com os produtos de cabelo, não foram muitos usados não gente, vai ser um vídeo bem rapidinho, só vou mostrar aqui o que eu usei mesmo durante essa semana, de cabelo eu usei esse Eu Serve aqui gente, que eu estou amando a experiência com esse shampoo no meu cabelo, é um shampoo preenchedor e eu tenho sentido a fibra do meu cabelo bem forte gente, com esse shampoo Eu simplesmente estou apaixonada nesse shampoo, gostei muito, usei com o condicionador da Jequiti, que é o Baby Queen, o Dede Queen, 12 benefícios, gente esse daqui também é perfeito, sem falar no cheiro que ele deixa no cabelo, um cheiro tão gostoso, quando você solta o cabelo e balança, todo mundo sente esse cheirinho Que tem essa linha aqui, gente, eu assim, acabou o shampoo, esse aqui também é o condicionador que já acabou e eu vou gente, comprar a linha toda dessa fio aqui da Jequiti Ela é perfeita, ela é maravilhosa, gente, muito boa mesmo Usei de tratamento, né, pro cabelo essa semana, só essa aqui, ó, da Lola, é a Dream Queen, tá? Gente, ela é perfeita, olha a cor dela, ó, ela é bem amarelinha Minha filha, é, também usa e abusa dessa máscara, gente, os cachos dela, ela tem o cabelo cacheado Os cachos ficam bem definidos, bem bonitos Ela, gente, é uma máscara, gente, super hidratante, tá? Deixa o cabelo maravilhoso Ela, se eu não me engano, ela tem as três etapas, tá, gente? E fica perfeito aí o efeito nos fios, gente, eu amo, amo mesmo E de finalizadores, né, esse daqui da Revlon, tá? Vocês sempre veem, eu gosto muito desse daqui Então tá sempre aqui nos meus vídeos, né, de usados da semana pra cabelo E usei também o olhinho aqui, fonte de nutrição da O Boticário, tá, gente? Também é muito bom, muito gostoso, não fico sem Inclusive essa semana que passou nem usei porque eu tinha perdido ele Aqui no meio das caixas, mas eu achei ele novamente Já coloquei bem, assim, aparecível pra eu não poder não perder novamente, gente Então vamos lá, o que que eu usei, gente, de perfume essa semana Gente, eu usei pouquíssimas coisas, tá? É, duplinha também, não fiz essa semana Só usei as que já vem, já combinando Mas vamos lá Eu usei também, gente, esse desodorante antitranspirante aqui, ó Da Natura Esse daqui é o leite de algodão, gente, perfeito Bem cheirosinho, bem gostoso, hidrata aí as axilas Gosto dele É, dá uma segurada boa também, né? Aqui fala que é 48 óleos de proteção E sim, gente, ele protege, né? É, cumpri bem o papel dele Usei de body splash Esse daqui, ó O caiaque É, da Natura Gente, esse body splash aqui é muito gostoso Muito bom Inclusive, eu não sei onde é que tá a tampinha Já até perdi a tampinha Tá em algum lugar aqui dentro de casa mesmo Gente, esse daqui Ele tem uma performance muito boa Ele fixa Ele exala bastante Eu amo essa bergamota fresca que tem nele, gente É muito boa Muito gostosa É um perfume, gente, que eu não fico sem Desde quando eu conheci o caiaque Eu nunca larguei mão do caiaque, gente Eu amo o caiaque tradicional Então, é, veio aí uma vez aí Alguma edição O body splash, então, eu comprei mais rápido Pra deixar o meu, é... Em frasco guardadinho ali Pra não usar tanto E usar mais o body splash Usei também, gente O Ilia tradicional, gente Ai, que delícia Ótima opção Pra você que tá procurando perfumes aí Pros dias quentes Mas não quer ficar sem perfume Quer ficar cheirosa, né E ele, assim, é um cheiro bem gostoso Gente, ele, assim, é muito elegante Eu sinto, assim, pra mim Esse perfume, ele tem cheiro de flores De rosas, gente Não sei porque Todas as vezes que eu cheiro esse perfume Ai, eu sinto esse cheiro delicioso Esse cheiro gostoso Parece que eu tô no meio De um monte de rosas Ai, gente, muito bom Muito bom mesmo Eu gosto muito desse Ilia É... Porém, aquela coisa, gente Calminha Não é nada assim Cheguei chegando Não é nada invasível, tá Então, assim, é um perfume perfeito Ótimo pra trabalho Ótimo pros dias quentes Ótimo, gente Pros dias quentes Então, assim É muito bom Tô até errando aqui, gente É o que eu estou falando Usei também O meu Avon Elogios, tá Esse daqui eu quase não vejo, gente Ninguém falar dele Mas ele tem um cheirinho delicioso É... Todo mundo sente, né, gente A jabuticaba Nesse perfume aqui Eu ainda não consigo identificar Essa jabuticaba Mas quem sabe Mais pra frente Eu consigo aí sentir Essa jabuticaba Ao meu olfato Eu não consigo sentir, tá, gente Mas ele é tão bom Tão bom, gente Tão gostosinho Ele também, assim Dá pra usar tranquilamente Nos dias que estão mais quentes, tá Outro que eu usei aí, gente Que é perfeito É o Freehooks, gente Da Oboticário, gente Que delícia Que perfeição Pra mim é cheiro de roupa limpa Ai, que delícia Cheiro muito, 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 muito bom É um cheiro, assim Que você terminou de tomar seu banho Você passa Apesar que eu usei ele Foi pra dormir, gente Porque ele é muito gostoso Ele é muito bom de se sentir A gente fica se sentindo confortável Fica se sentindo limpa E ele é muito gostoso Então, assim Eu passei ele pra dormir Nesse dia também Aqui tava, assim, abafado Bem quente Então eu passei ele O que eu usei Essa semana Foi o Brilhe Mais da Jequiti O lançamento que teve aí, gente Desse perfume Que perfume gostoso, tá Ai, gente Ele é muito bom Também sinto a bergamota Fresca nele Muito bom Tem, assim, uma certa Floralidade nele Porém, gente Eu achei, assim Que ele pecou um pouco Na performance, tá Pelo menos na minha pele Na minha pele Não ficou por muito tempo Projeção também Foi bem baixa Mas, assim Eu não liguei em reaplicá-lo, gente Porque ele é muito delicioso Eu não senti, assim Muito a pegada do Fantasy Eu não achei que ele, assim Parece tanto com o Fantasy Igual, né Todo mundo fala Que ele parece com o perfume da Britney Então, eu achei, assim Que tem O certo do Sol, né Que dá umas nuances Do perfume Da Britney Tô falando, gente Porque eu tenho ele aqui, ó Tá vendo aqui, ó Esse aqui É o original Amo Uso muito Mas, assim Eu achei Um pouco de diferença Porque tá todo mundo falando Que ele parece com esse Só que eu não achei muito, tá Pode, sim Dizer que ele tem Umas nuances Da do Da Britney, tá, gente Mas Assim Se parecer muito Não se parece, não Mas vale super a pena Tá, gente Tá É Testando ele Vale super a pena Comprar Porém Eu achei na minha pele Projeção e fixação Bem baixa, tá Então Gostei muito do perfume Mas Não é, assim Aquele perfume Que vai fixar E durar muito tempo Essa é a minha experiência Lembrando, gente Que é a minha pele Então Pele é pH Então Cada um vai ter aí Uma experiência Com o perfume A minha experiência Até agora No momento Né Que eu tô testando Ainda não teve Boa evolução Mas Isso costuma Acontecer, tá Gente Quando o perfume Parece que tá quase acabando O danado Começa Parece fixar mais Começa, né É exalar mais Aí a gente fica Né Já trocando de opinião Então Vou tá usando mais E vamos ver O que que vai Suceder aí Usei também O jabuticaba Da Natura Gente Natura Águas Muito bom Ótimo E como, gente Tá muito calor Esse dia Não tem como usar bombinha Eu, pelo menos, gente Não consigo usar Os perfumes bombas Então, assim Eu tô jogando mais Os perfumes mais frescos Né Os perfumes Que me traz Assim, mais Frescor Que me traz Mais, assim Coisas leves Tá, gente Então o jabuticaba Ele é perfeito Aí Pra usar Também usei Ainda Né De perfume O Pur Blanca Harmony Tá, gente Esse daqui É delicioso Eu sinto, gente O cheiro dele Um cheiro, assim Averdeado Não tanto Mas eu sinto, assim Um pouco, né De cheiro verde Ai, gente Muito bom Tanto que eu combino Muito ele Com o hidratante Do Boticário Que é o Se eu não me engano Gente, é o My Lily Tá Eu tô olhando aqui Porque eu Ver se tava aqui atrás Pra me lembrar o nome Mas é o My Lily Costuma usar os dois juntos Fica perfeito As notas são, assim Do perfume Do My Lily Com esse Pur Blanca São quase Idênticas Tá, gente Então fica, assim Muito bom A combinação Então se você Ainda não combinou O Pur Blanca Harmony E junto com o My Lily Da O Boticário Gente Faça que vocês vão ver Que delícia E chama muito Atenção Fica bem fixado E exala bastante Outro que eu usei Ainda Da Avon Né Dessa casa aqui Por Blanca Foi o Serenite Tá, gente Usei ele também Um cheiro delicioso Cheiro fresco Todas as vezes Que eu uso ele, gente Eu sou elogiada Então na minha pele Ele também Teve uma performance Muito boa Uma fixação Maravilhosa E sim, gente As pessoas conseguem Perceber esse perfume Na minha pele Assim como O Pur Blanca Harmony Ele também Dessa casa aqui Por Blanca Gente Eu acho que a maioria Ou todos os perfumes Tem uma performance Boa na minha pele Nenhum deles Assim fica ruim Fica perfume Que eu posso usar E sair Sem medo Que eu vou continuar Cheirosa E as pessoas Vão conseguir Sentir o cheiro Então Esse dali Gente Perfeito Muito bom Hidratantes Gente Eu usei Essa semana O óleo De amêndoas Da Sense Hidratante Prolongada Da Jequiti Gente Eles estão Com um lançamento Que vocês Precisam conhecer Gente Da mesma Linha Sense Tá, gente É muito bom Se eu não me engano É de Algodão E rosas Não sei Vou procurar Ver ali Porque, gente Eu já comprei Já chegou E vai estar No vídeo De comprinhas Pequenas Comprinhas Né, gente Que eu fiz Eu não estou comprando Muita coisa Graças a Deus Eu estou trabalhando Bastante Não estou tendo Tempo De ficar Gastando dinheiro Então Eu fiz Algumas comprinhas Não muita Vou gravar Aqui pra vocês Mostrando E eu comprei Gente O novo Hidratante Dessa linha Ai, gente Eu estou apaixonada Ele é muito 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 Bom Demais Tá E é muito Cheiroso Muito mesmo Então, né, gente Eu usei Esse daqui Óleo de amêndoas Da casa Jequiti Usei também O meu maravilhoso Florata Fur Supreme Aí, né Da Boticário Que esse daqui É o hidratante Corporal Acetinado Gente Muito gostoso Tem um leve Talcadinho Hum Delicioso E no fundinho Tá, gente Ele tem uma certa Eu sinto uma certa Madeira No final Tá Bem assim É Quando as notas Já evoluem Aí Eu sinto Nesse hidratante Aqui Uma Uma madeirada Porém, gente A minha filha Não gostou muito Do amadeirada Que ela sentiu Nele Então Quando eu passo Ele Ela fala Que não gosta Muito do cheiro Não Porque fica Bem aparecível Mas ela falou Que sente cheiro De madeira Eu sinto um leve Talcadinho Né Com Um leve Aí Né Amadeirado Inclusive O perfume Eu tenho Não sou de usar Muito perfume Porque, gente O perfume Eu acho Que ele já tem Uma madeira Mais forte Pelo menos A minha pele Destacou mais Então eu prefiro Usar o hidratante Então ele Tá até ali Vou ver Essa semana O que que eu vou Fazer com ele Se eu vou Passar pra frente Se eu vou Fazer troquinha Porque Não dá pra mim Usar Porque eu não gostei Então eu gosto Só do hidratante Dele Né Da linha Eu tava até pensando Em dar uma chance Né Pra ele Porque eu vejo As pessoas falam Que ele lembra O La Viesbelle Gente Mas eu não acho Não Na minha opinião Não acho Que lembra Não La Viesbelle É maravilhoso É bem tocadinho Bem gostoso E ele tem Essa Fundinho aí De madeira Que Não ficou Acho legal Não Na mistura Das notas Bom Usei também Gente De duplinha O Amore Vermelho E Jaboticaba Junto com O hidratante Está aqui Gente Nessa embalagem Porque eu tinha Comprado o refil E coloquei Nessa embalagem Aqui Que era um Da Avon Tá Então Usei Essa semana Essa duplinha E por último Não menos importante A gente usei O meu maravilhoso E amado Olha como É que ele está Descendo Meu Deus Eu amo Esse daqui Que é o Bendito Cacto Acho que ele é amado Pela maioria Das Youtube Gente Todo mundo gosta Desse hidratante Que é o Bendito Cacto Tem né Esse frescor Essa textura De água Geladinha Gente Ai que delícia Ele é fresco Ele é maravilhoso Então para os dias quentes Cai super Super bem Tá E junto Eu usei O Bendito Cacto Também Que é o perfume dele Gente E ficou assim Muito muito bom Bem adocicado Bem gostoso Meninas Esse foi O meu usados Da semana Não foram muitas coisas Como eu disse Para vocês Mas Eu quis compartilhar Aqui com vocês O que eu pude usar Essa semana Porque é correria mesmo Gente Graças a Deus Muito trabalho Mas Deus Tenha abençoado Grandemente Então gente Espero que vocês Tenham gostado Deus abençoe Que vocês Tenham uma semana Abençoada Por Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau